Oi gente, eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje gente, eu vou falar do seguinte tema. Eu vou falar, gente, a cultura do estupro, se ela existe e se ela não existe. Gente, eu tenho uma posição sobre a cultura do estupro um pouquinho diferente. Tem gente que diz que não existe, porque fala que estuprador é o criminoso mais abominado da sociedade. Dizem que estuprador na cadeia é tratado que não é lixo. Que diz que eles estupram lá dentro também, eles lixam, eles matam. O bandido, ele tem o seu código de conduta que é diferente do código de conduta das pessoas de fora da cadeia. Ele tem um código de conduta, mas ele tem. Não é anarquia, pelo contrário, eles têm às vezes um código de conduta até mais rígido do que o código de conduta do pessoal aqui fora. Por quê? Porque aqui fora o pessoal se rege pelas leis, pela polícia, por essas coisas. Dentro do sistema penitenciário ou dentro de locais marginalizados, o pessoal tem outro tipo de código de conduta que às vezes é na base do tiro, porrada e bomba mesmo. Ou seja, cometer um delito, considerado delito por eles, vai apanhar, vai ser morto, dependendo do caso. Muitas vezes eles impõem pena de morte ali. Entre eles, é um sub... É uma subcultura dentro da cultura que às vezes a gente não conhece. Mas voltando pro tema aqui, tem gente que acha que cultura de estupro não existe, porque o estuprador é um dos criminosos mais abominados na sociedade, nem os próprios bandidos gostam de estuprador. E já tem gente que fala que todo homem é um estuprador. É potencial. Gente, eu não concordo com nenhuma dessas premissas. Nenhuma nem outra. Primeiro lugar, gente, que eu acho assim. Feminismo radical, dependendo aí da vertente, eles dizem que todo homem é ruim e toda relação é heterossexual. Com um homem vai ser abusiva. O homem vai ser abusador, a mulher vai ser abusada. A gente sabe que não é verdade. A mulher tem recursos, tá? Ela é mais oprimida na sociedade, ela é mais isso, ela é mais aquilo. Mas ela tem recursos. Seja dar fofoquinha, seja difamação, outros recursos que não é exatamente força física, pra ferrar com a vida de alguém, caso assim ela queira. Principalmente se for abusadora, se for cluster B, que vai fazer, todo um joguinho, vai fazer favores pra alguém em troca da proteção, em troca do, enfim, né? E aí, gente, o que vai acontecer é o seguinte. Vou falar aqui pra vocês é o seguinte. Tá, gente? O que vai acontecer é o seguinte. Tem mulher que é abusiva também. Tem mulher que o cara, às vezes, faz de tudo pra relação dar certo. E a mulher é escrota. E essa afirmação, todo homem é um abusador em potencial, eu diria assim. Gente, todo ser humano é um assassino em potencial. Não significa que todo mundo vai assassinar um dia. Se você for agredido, se agredirem um filho seu, se agredirem um parente seu, ou se agredirem a você mesmo, você não é capaz de matar? Entendeu? Em legítima defesa. Não estamos falando aqui matar por bobagem ou por causa de briga de time. Em legítima defesa. Ou é a sua vida ou é a vida do outro. Você não mata? Mata! Todo ser humano, então, é um assassino em potencial. Não significa, no entanto, que todo mundo vai matar um dia. Assim como todo homem estuprador em potencial, gente, eu não acredito que todo e qualquer homem viesse a estuprar. Acredito que haja aqueles homens que mesmo que a mulher super dê em cima, só que ela tá bêbada, ele chega e fala, não, você tá bêbada, espera você ficar sóbria pra gente ir lá e fazer. Acredito eu que haja homens assim. Eu ainda não desacreditei de todo o gênero masculino, embora haja muitos homens escrotos. Mas e agora? Isso é da pessoa, não é porque homem. É porque a pessoa tem uma índole mesmo. Ah, mas Sarah, poxa, eu nunca tive uma relação boa com homem nenhum. Eu também não. No entanto, eu não desacredito totalmente mesmo assim. Eu penso no seguinte, gente, uma coisa que eu penso aqui na minha cabeça é o seguinte. Em primeiro lugar, a cultura do estupro, ela diz justamente isso, que todo homem é estuprado em potencial e que toda mulher pode sofrer um estupro caso ela esteja sozinha à noite, caso ela esteja no local. E eles falam, obviamente, que a culpa não é da mulher, que a culpa é dos homens, né? Só que a culpa não é da mulher. A cultura do estupro bota justamente a culpa e quem não é da mulher. Ah, quem mandou ela estar essa hora sozinha na noite, quem mandou ela estar com essa saia curta, quem mandou ela beber demais, quem mandou ela etc. Né? E muita gente na pôr de efeito, por exemplo, Ah, aquelas meninas ali, elas vão falar e voltam pra casa tarde da noite. Gente, existem coisas muito piores do que você ir pra balada e voltar tarde da noite pra casa. Às vezes você vai pra se divertir. Quando você fica um pouco mais velha, você pensa, porra meu, horário de balada é totalmente contramão. Por quê? Porque muitas vezes no dia seguinte você vai fazer faxina em casa, se você mora sozinho. Você vai fazer coisas em casa, ou você quer às vezes dar um passeio na praia, você quer descansar um pouquinho mais. E o horário da balada é extremamente contramão. Pra um jovem que mora com os pais e que no dia seguinte vai poder descansar à vontade, ok. Mas pra quem tem compromisso todos os dias da semana, é bem contramão. Por isso que muitas vezes balada é frequentada por pessoas bastante jovens. Porque depois que fica mais velha, além de dar uma mudada no metabolismo, você fica pensando, porra, mas eu vou ter compromisso no dia seguinte. Porra, mas eu quero descansar no final da semana. Se bem que eu conheço pessoas mais velhas que vão à balada. Tem balada que é revival, tem balada que é pra pessoas que já vêm de uma geração um pouquinho mais velha. Tem balada pra todos os gostos. Geralmente tem gente que fala da balada como se a menina fosse uma criminosa. Como se a criminosa fosse a menina de ir pra balada. E assim, gente, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que, ah, mas ela vai pra ficar. Ah, mas ela vai pra... Primeiro, nem todo mundo vai pra ficar. E segundo, se for pra ficar, gente, a gente se mete muito na vida sexual alheia. Seja no mais, seja no menos. Se você também não fica com ninguém, ah, não fica com ninguém. Fica julgando. Mas o que diz a cultura do estupro, gente? A cultura do estupro, eu creio que ela não vem de hoje. Eu creio que ela ainda existe, mas não é tão forte. Já deu uma bela de uma melhorada. Em primeiro lugar, a gente tem que definir o quê? O que é estupro? Estupro, hoje em dia, a definição é Ato libidinoso ou sexo feito contra a vontade, da outra parte, né? Ou sob violência, ameaça ou coação. Isso é estupro. O que é a cultura do estupro? A cultura do estupro é uma cultura que diz que, primeiro, a culpa é da mulher se ela for estuprada. E, segundo, o que é estupro para a galera em geral? Antigamente, gente, não existia essa função de estupro. O estupro, ele era abominado quando? Feito contra mulheres ditas direitas, mulher de família, mulher virgem ou mulher casada, mulher que tinha um proprietário, por assim dizer. Fosse o pai, fosse o marido. Então, era um crime contra a honra. Era um crime de honra. Não era um crime de consentimento. Não era um crime sexual de consentimento. Tanto que, o dia que essa mulher se casasse, ela não só tinha o direito de fazer sexo, mas ela tinha obrigação. Ela tinha obrigação de fazer sexo. Se havia o sexo marital, se havia o sexo marital, o sexo não, desculpa, o estupro marital, o cara pegar a mulher à força, mas era minha mulher, eu tenho o direito. É como se fosse assim, eu paguei o preço por ela, que é o casamento. Eu paguei o preço por ela. Então, eu tenho mais o que fazer. Tem de uma cena do Megera Domada, Megera Domada era uma peça do Shakespeare, mais ou menos uma vez um filme, que foi feito, inclusive, pela Elizabeth Taylor. E o cara é totalmente escroto, totalmente bizarro, totalmente ali. E tem uma hora que ele a pega no colo e vai levando lá para a propriedade dele e tal, e ela começa a berrar pelo pai. Ali ela já está casada. Ali ela já está casada. Ali ela já está... Já foi feito o casamento contra a vontade dela. Foi feito o casamento contra a vontade dela. E ela começa a gritar, e ela começa a... Meu pai, meu pai. Ela começa a chamar o pai dela. Fazem anos que eu vi esse filme. Era adolescente ainda, um filme antigo pra caramba. E todo mundo, inclusive, o pai dela começa a dar risada. Quer dizer, era o marido dela, não interessa se ela não vai querer transar com ele. Ela vai ter que transar com ele, porque ele é o marido dele. Acabou todo mundo dando risada. Ai, que legal. É pesado. É pesado, gente. É bem pesado. Bem pesado uma cena dessa. Na época era engraçado, né? Na época era bem engraçado. Hoje não, porque o estupro, independente de ser marido ou de ser um desconhecido na rua, é algo contra o consentimento da mulher. Esse sentido da mulher consentir não existia, porque a mulher era coisa. A mulher pertence ao pai ao nascer. Caso o pai morresse, ela é pra propriedade de um tio, ou ela é pra propriedade de um irmão mais velho. Quando ela se casava, ela ia pro marido. Havia sociedades, inclusive, que quando o marido falecia, ela era transmitida para o irmão ou o parente mais velho do marido falecido para gerar filhos ao morto, que era chamado de casamento levirato. Havia sociedades assim. E fosse ela dar um pio, o homem podia rejeitar o casamento levirato, embora ele fosse humilhado em público, mas a mulher não podia rejeitar. A mulher tinha que aceitar. Aí, o irmão do meu marido, eu tinha que me deitar com ele, acabou. Entendeu? Então, era um objeto que eu passo passando de mão em mão. Ia passando do pai, pro marido, pro irmão, pra esse, pra aquele. Então, a mulher solteira, sem pai, por isso que ela tinha tanta ânsia em casar-se, porque até esse casamento, ia dar uma proteção pra ela. Por que que ia dar proteção? Mulher é que nem dinheiro. Tem uma nota de 20 na rua. Tem o nome de alguém? Não. Se não é de ninguém, é do primeiro que pegar e passar e pegar. Essa é a cultura do estupro. Mulher é coisa. Mulher, se não for do pai, se não for do marido, é da humanidade. Pronto. Acabou. Por isso que prostituta, era chamada de mulher da vida. Não era mulher dela mesma. Mulher não tem o poder de ser dela mesma, assim como um objeto, não tem o poder de possuir a si própria. Mulher, era, de alguém. nem que fosse da vida. Chamava até de mulher da humanidade. Fulano e tal, é mulher da humanidade. Quer dizer, é de alguém. É de alguém, é objeto. Tem lá, até no português, objeto direto. Gosta de, faz de, pertence a... Objeto. Você tá entendendo? E o que acontece, gente? Essa mulher, a cultura do estupro baseava-se no quê? Em primeiro lugar, tá sozinha de noite. Por que de noite? Antigamente não tinha eletricidade na rua, antigamente não tinha vida noturna, vida noturna o quê? Puteiro. Puteiro e cabaré. Quem ficava em puteiro e cabaré? Prostituta, atriz, que era a mesma coisa que puta, antigamente. Tipo de coisa. Mulher de família, não ficava na rua. Tanto que, sabe o Gabriela Cravo e Canela? A Gabriela, já não era mais virgem, quando nasceu, e a conheceu. E casou-se com ela, porque ele se apaixonou perdidamente por ela. Muitos queriam na, para amante ou concubina, ela não quis. Ele a quis para a esposa, só que posição de esposa, ela também não conseguia, porque ela tinha que botar sapato. Ela tinha que ir com ele, nos eventos da sociedade. Ela tinha que fazer uma série de coisas ali, que ela não gostava de fazer. O que que ela fez? O que que a Gabriela fez? Ela acabou traindo ele, né? E ele a expulsou, debaixo de pancada, ele expulsou ela de casa. Só que ela morreu de saudade dele, só que aí depois ela voltou como amante. Por quê? Porque aí ela podia continuar com ele, com o nascido, que ela era apaixonadíssima por ele, mas não conseguia ser monogâmica. E ia poder continuar sendo livre, porque ela não ia ser esposa, e ela ia ser amante. Não era exigido tanto da amante, quanto era exigido da esposa. Olha só, gente, tem um trecho na Gabriela, que ela está casada com ele, com o nascido, e ela sai de noite, para resolver um perrengue lá, inclusive acho que ela ajuda a salvar a vida, eu não me lembro direito, o que que acontece, mas ela sai de noite. Não é uma hora da manhã, não é duas horas da manhã, não é quatro, cinco da manhã, como o pessoal que hoje sai da balada. era sair, que hora é do que eu lembro? Era oito ou nove horas da noite, mal caiu a noite, já não pode mais sair na rua. Ela saiu na rua, um monte de gente que não a conhecia, porque ela foi lá para os lados da prostituição, ela foi lá para os lados de não sei o que, ninguém conhecia ela, e começaram a falar que ela, começaram a confundir ela com a prostituta, só por ela estar oito ou nove da noite na rua, sozinha. Quer dizer, era daquele tempo isso. Também houve um outro romance, assim, que eu li, que a menina tinha que pedir esmola, porque o pai era doente, a mãe tinha morrido, aconteceu um monte de coisa lá, e ela tinha que pedir esmola logo de manhãzinha, porque se ela pedisse esmola muito tarde, iam confundir ela com a prostituta, iam assediá-la na rua. Isso era cultura de estupro. O que era cultura de estupro? Primeiro, mulher é objeto. Segundo, mulher não consente, porque objeto não consente, eu não vou pedir para um copo, para ele me consentir, para eu beber água nele. Mulher não consente, mulher é coisa. Se ela não está com o homem do lado, é porque é de quem pegar, é que nem dinheiro. É de quem pegar, está na rua, é de quem pegar. Com o tempo, essa cultura mudou bastante, tá gente? A gente tem que admitir as mudanças que já aconteceram. E é por causa deste pensamento, gente, era tão forte esse lance antigamente, que até os noivos, quando eles namoravam, primeiro lugar, quando a relação ficava séria, o cara tinha que entrar na casa da moça. Mas ela nunca podia ficar sozinha com ele dentro de casa. Porque se ela ficasse, a família achava que eles iam fazer relação sexual antes de casar. Depois de casar, minha filha, ela não só tem o direito como a obrigação de fazer, mas antes de casar, não podia nem ficar sozinha, o tanto que tinha aquela frase, que até hoje é muito lembrada, enfim, sós. Eles não ficavam sozinhos antes de casar. Simplesmente não ficava. Havia até uns negócios, olha como é que é, namorar na janela. A menina ficava na janela, e o cara ia lá conversar com ela na janela. Porque não podia ficar sozinho dentro de casa, ou até mesmo fora de casa. Não pode. Porque tinha o perigo de consumar a relação sexual sem ser casado. É a mesma coisa. Ah, eu tenho um negócio aqui pra eu vender, e eu não quero que a pessoa use antes de comprar. Eles achavam que fazer a filha fazer sexo antes do casamento, era tipo uma compra fiado. Assim como hoje em dia as pessoas não fazem fiado, porque tem medo de não receber, só entrega o produto depois de receber o dinheiro, a mesma coisa. eu só entregava a noiva depois do casamento firmado, porque aí ia ter certeza que o cara ia levar o produto pra casa. É crua, é uma linguagem crua que eu tô usando, mas é a real. despindo todo aquele romantismo, aquela coisa. Era a real, gente. Era a real. Hoje, com a mulher trabalhando, com a mulher não sendo mais obrigada a falar pra ter vida sexual, com a mulher não sendo mais obrigada a ter filhos, com a mulher não sendo mais obrigada a ser virgem até o casamento, mudou muita coisa, mas ainda há um pequeno resquício dessa coisa de... Também vi um casal recentemente, jovem, tá? Não é idoso, não. Bem jovem, aliás. A menina falando da maior. Eu não faço nada sem ele. Até pra comprar uma roupa, não sei onde eu compro com ele. Você imagina se um dia essa relação acaba? Essa menina vai enlouquecer. Essa menina vai enlouquecer, meu. É que ela tem certeza que não vai acabar. Quando você gosta muito da pessoa, não, não vai acabar. Imagina, a gente vai ficar junto com essa vida. É bonito pensar assim? É, claro que é. Mas e se acontecer alguma coisa lá na frente, que infelizmente ninguém tá livre, e a relação acabar? Não, mas eu não consigo nem comprar uma roupa sem ele. Meu. É um pensamento um pouquinho também dessa época de... Ah, mulher não sai sem homem. Ah, se eu for sair de noite, é só com ele. Porque não pode sair sozinha, a mulher não pode sair sozinha, porque pode ser atacada na rua. Até hoje tem esse pensamento. Mas não é tão... A gente tá numa fase de transição ainda. Não é um pensamento tão... Como é que eu posso dizer? Eu aceito na sociedade. Agora já estão pensando, poxa, a menina tem que ter vida social, tem que sair com as amigas, tem que ter uma... Só que as pessoas também pensam assim, ela tem que ter enquanto ela é solteira. Depois que ela casa, não pode sair sozinha, não pode ter vida social com as amigas, só pode sair com o marido, só pode sair com o cara. Como se a pessoa meio que pertencesse ao cara, de fato, depois de se comprometer seriamente. Ainda tem esse pensamento. Assim como teve um teste aí que fizeram com o pessoal, é que as mulheres mandando para os homens uma foto. Amor, eu quero comprar esse vestido. Vestido hiper decotado, com duas fendas enormes do lado das pernas. Muitos homens falaram, se você comprar esse vestido, você está solteira. Se você pôr esse vestido, não sei o que. Porque a sociedade ainda considera esse tipo de vestido como vestido de puta, vestido de mulher que não se dá o valor. Então eu olhei e falei, gente, é muita ingenuidade você achar que a maioria dos homens vai achar um vestido desse legal. E se é cultura de estupro? Não sei. Até porque eu penso assim, gente, independente da roupa que você está usando, ninguém deveria ser estuprado. Mas, é muita ingenuidade achar que homens que foram criados nessa sociedade que ainda pensa assim, vão achar a mulher legal, a namorada quase nua no meio da rua. Não vão, não vão, não vão achar. Um cara, para achar legal uma mulher daquela, ou ele vai tratá-la como amante, ou ele vai tratá-la como caso. Dificilmente você vai achar um cara que vai achar legal a namorada ou a esposa ou uma mulher que é um pouquinho mais do que uma amante vestir uma roupa naquela no meio da rua. Mas, voltando para o caso da cultura de estupro, gente, antigamente eu acho que era bem mais forte, hoje ainda existe, ainda não terminou, mas só da gente ter uma consciência de que, em primeiro lugar, é a mulher que tem que consentir, não é o marido, não é o pai, não é o tio, não é o irmão mais velho, que tem que consentir é a mulher. Só da gente já ter evoluído um pouquinho esse pensamento, já é melhor. Antigamente o crime de estupro era um crime para com o homem que possuía essa mulher. Um crime contra o pai, um crime contra o irmão, um crime contra o marido, não era um crime contra a mulher, a mulher em si não consentia porra nenhuma. E segundo lugar, gente, ainda tem um pouquinho de cultura do estupro, sabe quando? Quando o suposto estuprador é um cara bonito. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu não sei por que que me recomendaram uma cena da novela Chica da Silva que eu não assisti, essa novela da época que eu era bem novinha, e foi uma novela muito violenta, eu não vi, mas eu ouvi falar que eram cenas muito violentas, de certa maneira está certo porque naquele tempo a violência agraçava. Não tinha direito de nada, a mulher não tinha direito de nada, a escrava não tinha direito de nada, a criança não tinha direito de nada, ninguém tinha direito de porra nenhuma, ninguém tinha. Mandava quem podia obedecer a quem tinha juiz, era a pura e simples tirania maior. E o que acontecia, gente? Aconteceram assim, ixi. Tem lá a violante, que era a vilã, e eu não sei por que que ela prendeu, a mulher é uma menina lá, que era a tal de Micaela, eu não conheço a história, eu estou falando do que eu vi no vídeo, o vídeo tinha que ir dois, três minutos, é só uma ceninha da novela. E ela queria fazer mal com a menina, ou seja, eu não sei se era rival dela, eu não sei que diabo que era dela, que ela ia botar um escravo, ela pegou um escravo só pra isso, e ordenou que o escravo estuprasse a garota, a tal da Micaela, ia fazer na maldade mesmo. Gente, o tanto de comentário escroto que fizeram dessa cena. Ai, por que com um negão lindo desse eu adorasse a abusada? Outro também que falaram, acho que falaram uma vez de um cara aí no metrô, ai, eu ia se adorar ser abusada por ele, o cara era bonitão também. Gente, olha o pensamento dessas pessoas, se o cara é bonito, a galera acha que tá tudo ok. Gente, estupro, não tem nada a ver com com beleza, pode ser o Adonis, não, o Adonis era o amante da Afrodite na mitologia grega, ele era lindo, podia ser lindo que nem o Adonis. Estupro é estupro, estupro é maldade, estupro é coisa ruim, tá gente? Pode ser o cara mais lindo do universo, pode ser o cara mais gato do universo, tanto que até hoje existe estupro marital, geralmente, seu namorado, seu marido, é uma pessoa que você tem atração física, mas se ele faz quanto a tua vontade, é estupro, independente de você ter atração física por ele ou não. Estupro não tem nada a ver com tesão, estupro não tem nada a ver com ser bonito ou feio, estupro tem a ver com poder, tanto que na cena da novela, na hipotética cena da novela, o personagem também estaria sendo abusado porque ele, na sua condição de escravo naquele tempo, se ele se negasse, não, eu não vou estuprar, menina. Vai pro tronco, vai apanhar, vai levar chicotada, vai, enfim, naquele tempo era assim, castigo físico, total. Mas, mas, o pessoal ficou, não, ou seja, os dois estavam sendo abusados, porque não é porque ele é homem, ele vai transar com uma menina bonita, que ele também não está sendo abusado porque ele não tem chance de escolher. Ninguém nem pensou nisso na hora da cena, que não era da vontade dele, ele estava sendo ordenado enquanto escravo, que também era considerado objeto, ele era considerado um objeto e foi ordenado para estuprar a garota. Quer dizer, os dois estavam sofrendo abuso, os dois não estavam consentindo, então, era um ato de poder da parte da personagem, que era aquela personagem, a violante, que era má, que era vilã, que era não sei o que e tal. Mandou o cara estuprar. Também temos que lembrar que naquele tempo, estupro, acabava com a vida de uma mulher porque, poxa, a menina tinha que ser virgem ou, poxa, a menina tinha que, é, ter tido, naquele tempo, tinha que ser virgem ou no máximo uma viúva que tivesse se deitado com o marido só. Era um horror, não é que nem hoje. Também falei lá no vídeo do Curtiço, divórcio era muito pior do que é hoje porque uma mulher divorciada não podia nem frequentar certas festas de família. E você tem que ver o entorno social, você não pode ver com os olhos de hoje. E mesmo que fosse lindo, porque eu penso várias pessoas comentando, mulher gay também comentando. Dá pra reparar que o cara era gay porque era um perfil masculino e o cara dizendo que ia adorar ser abusado por um negão lindo daquele. O ator era bonito mesmo, o ator era de fato bonito, saradão, bonitão. Mas, gente, estupro é estupro. Podia ser, eu falei, não é que podia ser o Adonis, podia ser o ser humano mais lindo, a fase da tela. E o povo fazendo esses comentários ali, eu falei, gente, aí tinha um comentário encabeçando ali, gente, estupro é violência. Por mais que o cara seja bonito, por mais que o cara seja saradão e você tenha atração no cara, você acha que ele vai fazer com carinho? Você acha que ele vai fazer com carinho? Tem gente que faz, é que não mostrou a cena toda, né? Ali no YouTube, mostrou só, ele indo pra cima dela ali, contra a vontade dela e cortou ali. Mas, reiterando, o personagem, na condição de escravo, também não podia consentir, ele tinha que cumprir ordens, os dois estariam sendo abusados no caso, se fosse uma situação real. E, gente, também já comentaram, ai, que o fulano do metrô, se ele abusasse de mim, eu adorar, porque ele é bonitão. Tinha também um outro que era lindão, o tal do Night Stalker, que era, acho que Ramirez, alguma coisa Ramirez. Ele era mexicano, tinha um cabelo grande, bonito demais. Eu falei, caramba, criminoso, bonitão. Só que, meu, você acha que, ele era estuprador e ele também era estripador, ou seja, matava as vítimas com machado, matava as vítimas de uma maneira, assim, extremamente bizarra. Simplesmente invadiu uma casa, no meio da noite, matava, acabou. Estuprava e matava. E era bonitão. E era lindão. E aí? O Jeffrey Dahmer também era lindão. Depois ele deu uma engordada na prisão e tal, não que ele não continuasse bonito, né? Eu também sou gorda, não posso falar de gente gorda. Mas, antes, ele era sarado, ele era bonitão, ia para as baladinhas, só que ele era gay, né? Tudo que era homem queria sair com ele. Mas ele era bizarro. Por que que era bizarro? Gostava de embebedar o povo, gostava de dar droga com o povo. E o povo consentindo, ele não precisava drogar. Mas o povo consentia, mas ele queria a pessoa drogada para ele consumar a relação sexual com a pessoa drogada. Tanto que ele foi expulso de uma sauna gay, porque todo mundo ele drogava. As pessoas consentiam para sair com ele, mas ele as drogava contra a vontade. Ou seja, não foi nem o sexo. O sexo seria consentido, mas a drogação ali, a embebedação, seria contra a vontade das pessoas. Então ele foi expulso. Não, peraí, meu. A pessoa já consentiu de fazer sexo contigo, mas tu tentara endrogar a pessoa contra a vontade dela. Loucura. Quer dizer, era bonito? Era. O pessoal achava ele gostosão? Achava. Mesma coisa, Night Stalker. Night Stalker era tão bonito que ele ganhou inúmeras fãs. Tudo retardado. Me perdoa. Tudo retardado. Meu, como é que tu vai gostar de um cara que mata o outro com machado? O dia seu Adonis é tão bonito. Aqui eu tô falando de criminosos reais. Não é nem o caso da novela da Chica da Silva, que era um ator bonito, que acabou emprestando a sua beleza para o personagem, né? E era um personagem bonito. Ah, mas eu queria ser estuprada por um bonitão desse. Não, minha filha, estuprada você não quer ser, porque senão não seria estupro, seria consentido. Você vê que a pessoa nem entende de semântica direito, né? E no caso, por exemplo, desses criminosos, Jeffrey Dahmer, que era, além de estuprador, ele ficou a cortar a cabeça, cortou pinto, guardou dentro de recipiente, uma loucura total. E o Night Stalker, Night Stalker, também matava, fazia loucuras ali. O Night Stalker teve inúmeras fãs, meninas que iam visitá-lo até no julgamento, iam visitá-lo na cadeia. E no fim das contas, olha como essa gente tem dificuldade de lidar com a intimidade. Ele casou-se com uma mulher que era virgem. Eu acho que esse casamento ocorreu porque ela era virgem numa idade em que as pessoas não costumam ser. acho que ela tinha quase 40 anos já. Só que tinha um detalhe. Ela era jornalista, era virgem, ela admirou isso nela. Um estuprador admirando a virgindade da mulher lá. Eles casaram na cadeia, mas curiosamente eles nunca consumaram relação sexual porque não tinha visita íntima na ala de condenados à morte, que era a ala dele. Ele foi condenado à morte no estado dele. quer dizer, casou e não teve relação sexual nunca com a esposa dele, que era virgem. Pô! Quer dizer, o cara estuprador, o cara estuprou velhinha, estuprou menina, novinha, louco, 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 doente pra caralho. Casou-se com uma mulher virgem e, ironicamente, com a esposa dele e nunca fez sexo. já morreu também. Acho que ele morreu de hepatite por decorrência de drogas pesadas que ele usou na juventude. Meu! Era bonitão! Jeffrey Dahmer, bonitão pra caramba! Também teve um monte de gente dentro porque ele era gay, né? Mas entre homens e mulheres, nossa, um monte de gente depois que o cara foi preso. Ai, todo mundo apaixonado pelo cara, mandou uma cartinha apaixonada e o cara é bonitão. É bonito? É. É um bosta, um estuprador! Você tá entendendo? Então, a cultura do estupro, muitas vezes, as pessoas não estão entendendo o que é estupro. Ah, então, só se for um cara feio, xexelento, nojento, um cara com quem eu não tenho tesão nenhum, é que vai ser horrível fazer sexo. Se for bonitão, tá tudo bem. Gente, eles fazem com violência, eles fazem pra machucar, tá? Eles fazem pra humilhar, eles não fazem pra você sentir prazer. Pra humilhar. Tanto que, quando você sente prazer, um estuprador, se ele tá com uma pessoa lá e a pessoa dá amostras de consentir, dizem que ele meio que sai fora. Você vê esse Ramirez aí, ele casou com a mulher virgem, a mulher louca por ele, ele, ele meio que casou, já sabendo que não ia ter relação sexual, isso o agradou, porque, se fosse consentido, provavelmente ele nem ia gostar. O cara gosta de humilhar, é de subjugar, é de forçar, é de ter poder, não é tesão. É poder. O mais bonito que o cara seja. Então, esse pessoal que fala que queria ser estuprada por um cara bonitão, é porque não sabe o que é estupro, é porque não sabe o que é uma violência e não sabe nem o que está falando. São os dois lados aí da cultura do estupro. Então, em resumo, a definição de estupro tem que ser redefinida por nós, ou seja, supra-sexo contra a vontade, questão de poder, questão de tesão. Segundo lugar, como a mulher, hoje em dia, tem mais o poder de consentir ou não, dá uma melhoradinha, mas ainda tem muito para melhorar. Nem tanto mar, nem tanto a terra, ou seja, nem aquelas pessoas que dizem que cultura de estupro não existe e nem aquelas que dizem que todo homem é estuprador em potencial. Por que não? Tem homens que não são. Tem homens que vão respeitar, mesmo se a mulher estivesse jogando em cima dele, mas se ela está bêbada, ele respeita e fala não, não vou fazer. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.